Olá pessoal do Brasil, hoje eu estou aqui com o meu amigo Sapo e nós estamos aqui para demonstrar algumas finalizações do triângulo, mas antes de mostrar as finalizações, nós vamos mostrar alguns erros que nós cometemos antes de finalizar o triângulo. Vamos ver agora! Vamos lá então pessoal, primeiro nós temos que entender, nós colocamos um vídeo já com o Kennedy demonstrando como é que quebra a postura. Então nós temos que entender que nós temos que quebrar a postura. Quando o saco está na minha guarda, está na minha guarda fechada, o erro que nós cometemos às vezes, o saco está posturado, posturado eu vou tentar dar o triângulo aqui. Esse é o primeiro erro, eu já não vou conseguir dar o triângulo no saco. Então assim, se você depois, eu vou deixar no link abaixo, eu vou deixar aí o link onde o Kennedy ensina como quebrar as posturas. Uma vez que nós quebramos a postura, quebrar a postura do saco, eu saio o palio do lado, eu tenho que fazer o que? Segurar na faixa dele. Segurar na faixa do saco, eu tenho que fazer o que? Deixar com que o saco esteja com a postura dele quebrada o tempo todo, como eu estou fazendo agora. Então eu seguro na faixa dele e o saco vai ficar aqui com a postura dele quebrada. Quando eu fizer isso, eu vou virar para o lado aqui. Quando eu fizer isso, o que eu vou fazer agora? O saco vai tentar posturar, postura o saco, eu não deixo o saco posturar. Quando o saco começar a posturar, o que eu vou fazer agora? Eu chego, coloco a minha canela no bíceps do saco e venho aqui e seguro o punho dele. Tá, eu fiz isso direitinho. Só que agora eu vou mostrar um outro erro que nós cometemos aqui. O que acontece agora aqui? Eu empurro, o saco vai querer tirar a mão para trás. Aí o que eu faço? Dou o triângulo, só que eu ainda não fechei. O que eu faço agora aqui? Geralmente eu quero soltar, esse é um erro, quero soltar e cruzar. Postura, saco, postura, 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 postura. Ó, já perdi o triângulo. Esse é o segundo erro que nós cometemos. E agora eu vou mostrar o terceiro erro. O terceiro erro é que na verdade eu cruzo o braço do saco e venho aqui e seguro o meu pé. Esse aqui é outro erro, que na verdade muitas das pessoas acabam quebrando o seu próprio pé. Tá? Segurando aqui, ó. Tá? Esse é outro erro. Eu venho aqui, seguro o meu pé e faço isso, ó. Aí fica difícil de eu fechar. Tá? Vou segurar o meu pé, ó. Tá vendo? Eu seguro o meu pé e venho aqui e fecho. Tá? Esse é um outro erro que nós cometemos. Tá? Então vamos lá. Para a gente finalizar no triângulo, tá? Não perder o triângulo, eu quebrei a postura, vamos dizer que eu quebrei a postura do sapo já. Já quebrei a postura do sapo. Tá? Coloquei a minha canela lá no bíceps do sapo, como eu estou colocando agora aqui. Tá? Uma vez que eu fiz isso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar ação e reação. Como? Com a minha canela direita, eu vou começar a empurrar o sapo. Tá? Quando eu empurro o braço do sapo, tá? O que o sapo quer fazer? O sapo quer se desvencilhar dessa pegada aqui. O sapo vai puxar o braço para trás. Ó. Quando o sapo faz, ele cria o espaço e eu venho aqui, ó. E joga minha perna por cima. Quando eu jogar minha perna por cima, a perna do triângulo já tem que estar por baixo. Tá? Eu não faço isso. Eu não jogo por cima. Eu jogo por baixo. Tá? Que fica muito mais fácil para mim já depois de fechar o triângulo. Uma vez que eu fiz isso, agora o que vai acontecer agora? O sapo vai se desesperar para posturar. Ó. Eu venho aqui na cabeça dele, eu puxo a cabeça dele. O sapo não postura mais. Tá? Uma vez que eu fiz isso, a minha mão que estava segurando, minha mão que estava segurando aqui no punho dele, eu venho na cabeça do sapo, seguro a cabeça do sapo. Postura o sapo. Ó. Ele não postura mais. Tá? Agora a minha outra mão também vem aqui e segura um pouco o sapo. O sapo vai tentar posturar. Não tem como posturar. Tá? Esse aqui que eu vou mostrar agora, talvez não seja um erro. Tá? Mas não é da forma que eu faço. Geralmente as pessoas daqui levantam o quadril e já cruzam. Tá? Mas aí quando eu cruzo, também tem a chance do sapo fazer o que? O sapo postura, não postura. E aí você perde o triângulo. Tá? Eu gosto de fazer assim. A mão do sapo, eu deixo ela lá no meu quadril. Tá? A mão do sapo está aqui no meu quadril. Ó. No meu quadril esquerdo. Está aqui. Tá? Pode ficar assim. A mão sem sapo. Aí eu seguro a cabeça do sapo. Tá? O que eu faço agora aqui? Eu venho com a outra minha mão. Minha mão direita fica na cabeça. Minha mão esquerda vai lá na minha canela. E agora eu vou pisar no quadril do sapo. Tá? Eu vou até virar. Vira pra cá, sapo. Pode virar, por favor. Virar. Aí. Anda um pouquinho pra frente aqui. Você não pode? Não. Só não. Só não. Aí. Tá? Então o que eu faço, ó. Eu piso, tá? A minha mão direita fica na cabeça do sapo. Eu estava aqui. Certo? Eu seguro a minha canela. Piso no quadril. E um outro erro aqui importante. Quando eu pisar no quadril, eu não abro a minha perna. Tá? Se eu abrir a minha perna, o sapo tira o braço. Volta lá, sapo, por favor. Tira o braço agora, sapo. Ó. Ele não tira. Tá? E agora o que eu faço? Eu venho aqui e fecho, ó. Fechei. Mas segurando na minha canela. E agora eu paro. Tá? No momento que eu paro agora aqui, o que eu vou fazer? Agora eu levanto o meu quadril. Devagar, ó. Levanto. Levantei o meu quadril. Segurei o braço do sapo. Tá? E agora o que eu faço? Agora eu cruzo. Quando eu cruzar, tá? Você vai perceber que os meus joelhos vão voltar para o meu peito. Voltou. Tá? Voltaram para o meu peito. Agora o que eu faço? Abro mais uma vez. Ganho um ângulo. Fecho mais uma vez. Né? Entrelaço as minhas mãos. Tá? Os meus dedos. E agora eu levanto o meu quadril. E puxo a cabeça do sapo. E o sapo ali vai bater no triângulo. Tá? Essa é uma forma. Então, vamos dizer aqui de novo. Peguei o triângulo. Tá? Ó. Entrei o triângulo. Tá? Primeira coisa. Segurei a cabeça. Tá? Mais uma vez. Tá? Venho aqui na minha canela. Um. Dois. Fechei. Levantei o quadril. E agora abaixei. Mais uma vez. Entrelaço meus dedos. Levanto o meu quadril. Fecho. Não tá justo. Tá? O que eu faço? Não tem um ângulo. Pego um pouquinho mais de ângulo. Ajustando na canela. Entrelaço meus dedos. Seguro atrás da cabeça do sapo. Levanto o meu quadril. E puxo a cabeça do sapo pra baixo. E o sapo vai bater. Mais uma vez aqui. Então, já cheguei no triângulo. Tá? Cheguei no triângulo. Você pode fazer um driozinho também aqui. Tá? Esse agora vai ser um driozinho. Por exemplo, eu tô aqui. O sapo puxa pra trás. Ó. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Chegamos aqui mais uma vez. Tá? É importante. Mão na cabeça. E segura. O sapo vai tentar posturar. Não tem como o sapo posturar. A partir do momento que eu seguir a cabeça do sapo. Não tem como ele posturar. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Um. Dois. Fechei. Certo? Só que agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que cruzar o braço do sapo. Certo? Só que quando eu faço isso, ó. Pra cruzar o braço do sapo. O que o sapo faz? O sapo começa a querer posturar. Postura o sapo. Postura. Agora o que eu vou fazer? Presta atenção. O meu triângulo tá fechado lá. Certo? Quando o sapo começa a posturar, eu saio um pouquinho pro lado, ó. Só. Ó. Eu tava aqui. Eu tava assim. A minha posterior vai em cima do ombro do sapo, ó. E agora o que eu tenho aqui? Eu tenho um armlock. Postura um pouquinho mais, sabe? Devagar. Aí. Pera aí. Ó. Eu tenho um armlock. O que o sapo tem que fazer agora pra ele não bater no armlock? Ele tem que emborcar. Quando o sapo descer, ó. Eu cruzo de novo. E mais uma vez. Fecho de novo. Só que agora vai fechar um pouco mais justo. Tá? E aí, mais uma vez, eu entrelaço aqui minhas mãos, aqui meus dedos. Levanto o meu quadril. Puxo na cabeça do sapo pra baixo. E o sapo vai bater no triângulo. Tá? Então, mais uma vez, essa aqui. Eu tô aqui. Certo? Então, cheguei. Fechei. Vou. Olha só. Presta atenção. Olha lá. Olha lá. Em cima. A minha posterior vai em cima do ombro do sapo. E aqui eu tenho um armlock, ó. Vou fazer bem devagar essa. De novo. Ó. Tava aqui. Certo? Ó. Aí eu venho pra cá, tirou o sapo. Ó lá. Ó. Já foi lá. Já tá lá. Tá? E aí eu venho aqui. Um armlock. Tá? Eu tenho um armlock aqui. O sapo não quer bater. O que ele vai fazer? Ele vai me emborcar. Tá? Quando ele tentar me emborcar aqui pra sair, mais uma vez, segura a cabeça dele. Ó. A mão já vai na canela. Fecha o triângulo. E aí eu vou entrelaçar meus dedos mais uma vez. Vou levantar o meu quadril. E vou finalizar. Tá? Essa é a número dois. Tá? E eu vou mostrar agora a número três. Vamos lá agora. Pra número três. É a mesma coisa. Um. Tá? Já entendemos essa parte. Puxa a cabeça do sapo. Fechei o triângulo. Tá? Só que agora o sapo, agora o sapo tá agarrando. Com a mão direita dele, ele vai agarrar nas minhas costas. Segura minhas costas. Aqui, sapo. Aí. Só segura aí. Aí. Só que agora... Deixa eu virar pra cá. Deixa eu virar pra cá, sapo. Vamos lá. Aqui. Tá vendo? Eu não consigo cruzar o braço pro sapo. Ele não me deixa tirar o braço. Só que eu tô com o triângulo fechado. Tá? O que eu vou fazer agora? Tá? Os meus quatro dedos aqui, tá? Vai lá embaixo da orelha do sapo. Vou virar pra cá, sapo. Por favor. Vou virar. Pode virar. Aqui. Parou aqui. Eu vou abrir um pouco o triângulo pra vocês verem. Ela vem aqui, ó. Tá? Consegue ver daí? Pulando. Ó. Ela vem aqui. Tá? Uma vez. Uma vez que a minha mão chegou aqui, o pescoço dele vai tá aqui na minha coxa. Tá? Então vamos lá. Vamos entender aqui de novo. Agora então vai. Eu fechei. Já que a gente entendeu aqui, o sapo tá segurando com a mão direita ali nas minhas costas. Eu vou lá. Como eu já tinha mostrado antes. Embaixo da orelha dele. Segurei. Mão direita. Vai na testa do sapo, ó. Viro a cabeça do sapo, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque na verdade, quando a gente finaliza no triângulo, é a mão do sapo direita que me ajuda embaixo do queixo dele, no pescoço dele. Só que agora eu não tenho mais, tá? Eu não tenho mais o braço dele. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a minha coxa, tá? Como se fosse o braço do sapo. Já que eu não tenho o braço do sapo mais ali, porque ele tá me travando ali. O que eu vou fazer? Eu viro o pescoço dele. E agora, ó. Travo pro sapo não voltar mais a cabeça pro outro lado. Vira pro outro lado. Vira pro outro lado, sapo. Ó, ele não consegue. Agora eu levanto meu quadril. Puxo e finalizo o sapo mais uma vez no triângulo, tá? Vou mostrar mais uma vez essa, tá? Então eu fechei o triângulo. Ó, fechei já. Tá, fechei. Só que agora eu tô puxando a cabeça do sapo. E era assim, eu quero cruzar o braço. Ó, ele já não tá me deixando. Já travou aqui, eu não consigo, tá? Então o que eu vou fazer? Quatro dedos aqui, ó, embaixo da orelha do sapo. Tá? Por que que eu faço isso? Pro sapo não virar a cabeça pro outro lado. Se ele virar a cabeça pro outro lado, fica ruim pra eu finalizar. Tá? Que eu preciso da minha coxa aqui no pescoço do sapo. Então essa é a minha mão direita, ó. Lá na testa do sapo. Virei. Conectei a minha outra mão. E agora eu vou levantar meu quadril devagar. E vou puxar a cabeça do sapo pra baixo em direção da minha coxa. Tá? O pescoço dele vai tá aqui, ó, na minha coxa. E aí eu vou e finalizo. Ó, pessoal do Brasil... Não, não. Porque tem uns segundos aqui que eu conto, né? Pode ir? Olá, pessoal do Brasil. Eu estou aqui com o meu amigo Camarguinho. Primeiro, antes de mostrar as finalizações do triângulo, vamos mostrar alguns erros que nós cometemos antes de finalizar o triângulo. Vamos lá? Vou parar de novo. Vamos lá? 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 Obrigado.